Farelo na área, com mais uma dica de livros para a nossa pausa literária. E a obra dessa semana é O Xarope de Cores, de Ana Goebel. Esta obra conta a história de uma menina que queria guardar em um precioso vidro as cores do arco-íris. Quando o céu chora, o coração pode ficar apertado. Parece que o cinza vai entrando e nos deixa com jeito desanimado, quase tristõe. Mas tudo pode mudar. E quando o sol se encontra com a chuva, pode acontecer a maravilha do arco das cores, que sopa para longe toda e qualquer tristeza. Ah, como eu queria guardar um pouco dessas cores mágicas num vidro bem precioso e fazer um xarope de cores para os dias de Ururus. Um pouco sobre a escritora da semana. Ana Goebel é o resultado de uma fusão de culturas. Alemã, nascida na Espanha, criada na Argentina e mora no Brasil desde o ano de 1995. Ela reside nas verdes montanhas de Minas Gerais. É pedagoga, escritora, produtora cultural e artista plástica. Para você saber, por exemplo, como se obter um vermelho feliz ou um amarelo radiante, um azul, quem sabe, delirante, basta você embarcar nessa história de Ana Goebel. Você vai ter receitas para fazer o seu xarope das cores. Um forte abraço e até a próxima.